Meninos e meninas, queridos alunos, aqui é o professor Edu Becker e este é o programa AgroInvest, uma análise dos principais ativos ligados ao agronegócio para você que investe com base em análise técnica clássica e quer obter ganhos de capital no mercado de bolsa a partir dos ativos do maior segmento econômico do Brasil. As exportações brasileiras do agronegócio ultrapassam os 100 bilhões de dólares anuais. E se você quer participar dessa riqueza, deve começar pelos ativos do agronegócio listados na nossa bolsa de valores AB3. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2022 e vamos começar a nossa análise pelo dólar. Afinal, a nossa balança comercial é primordialmente em dólar e o agronegócio é responsável por boa parte da nossa balança comercial. Então vamos lá, dólar, este é o gráfico diário do dólar e se você reparar, ele está no gráfico semanal, deixa eu colocar aqui gráfico semanal, ele está num canal de baixa, este canal faz uma bandeira, mas lembrando que isto é dólar, é moeda, é base para inflação e esse tipo de coisa, então ele não pode ficar muito mais alto do que isso não, senão ele aumentará a inflação. Estamos em época de eleição, 2022 teremos eleição em outubro, então eu duvido que o governo seja capaz de deixar o dólar subir muito mais do que patamares de 6 reais e alguma coisa assim. Agora, entre eu duvidar e ele fazer, tem uma diferença muito grande. Do ponto de vista da análise técnica, você repare, vou colocar aqui novamente no gráfico diário, você repare que o preço, ele vem zigue-zagueando pelo canal, como fazem todos os preços que estão dentro de um canal. Então ele bate no fundo, bate no topo, bate no fundo, bate no topo e agora ele está indo buscar novos patamares. Porém, você sabe que o meio do canal, a faixa central do canal é um ponto importante, você vê que o preço parou várias vezes, enroscou várias vezes aqui no meio do canal, aqui foi suporte e assim por diante. Então eu diria que há uma possibilidade do preço voltar a testar esta linha do canal, que coincide com este fundo anterior rompido, antes de buscar novos patamares. Então, se eu fosse apostar numa direção para o dólar, eu diria que no curtíssimo prazo, nos próximos dias, ele vem um pouquinho mais para cima, para depois descer em desabalada carreira rumo ao fundo do canal. Lembrando que isso não é uma previsão, é apenas uma ideia de operação baseada na análise técnica clássica. Então, vamos agora dar uma olhadinha nos ativos do agronegócio. Vamos dar uma olhadinha no BOE. O BOE, se você reparar aqui, o contrato mais líquido é o contrato G e depois o H. Então, vamos olhar o BOE no contrato G. O BOE no contrato G, como ele é um contrato novo, eu vou pegar o BOE futuro, o contrato perpétuo, BGI FUT. Então, se você reparar, o BOE vem numa tendência primária de alta, mas agora aqui ele fez um aparente ombro, cabeça, ombro, mas não desceu. Pelo contrário, ele não só subiu, como parou o vento aqui. O BOE está nesta lateralização, mais ou menos, na região deste último fundo aqui. Se você reparar o fundo aqui, né, esta regiãozinha aqui, deixa eu até pintar isso aqui com uma cor um pouco mais escura. Esta região aqui foi testada, desceu e agora está sendo testada. Então, para quem opera BOE, eu não arriscaria fazer nada antes dele ultrapassar o topo ou ultrapassar o fundo. Porque você percebe que ele tentou várias vezes descer, não deixaram, fez uma força grande para descer e agora fez uma força grande para subir. E agora ele deixa um GIFT. Um tradezinho curto, talvez, para cá, é muito arriscado, porque o stop, mesmo do GIFT, é um stop de três pontos. Um stop de quase mil reais por contrato, né. Para buscar um ponto sem a certeza de que ele vai romper, eu diria que não é hora de fazer nada no BOE. Ele já está aqui há 37 dias. Se você reparar aqui atrás, ele raramente fica 37 dias, aqui ficou 16 dias, aqui ficou parado durante 19 dias, aqui ficou parado durante poucos dias, aqui 11 dias, dificilmente ele fica parado tanto tempo assim. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ele está próximo, acredito eu, próximo de romper ou para cima ou para baixo. Eu esperaria romper, colocaria aí uma média móvel, aqui eu tenho uma média móvel de 5, porque o gráfico é diário, 5 candles são 5 dias, que é a quantidade de dias de uma semana, e uma média móvel de 21, que é a quantidade de dias úteis no mês. Ele está fazendo aqui uma boquinha de jacaré, então eu diria que, e veja, repare que nesse momento aqui, nesses últimos candles, o volume aumentou, então está crescendo o interesse, acredito que estamos na iminência de um rompimento. Vamos ver milho? Milho, o contrato H é o contrato mais líquido, mas já dá para operar o contrato K. Eu estaria de olho, para você evitar ter que fazer rolagem, eu estaria de olho em entradas no contrato K. Vamos olhar o CCM FUT, para a gente ver a cara do milho. Então, você repare que ele está em um triângulo simétrico, esta linha rosa é o meio do triângulo, que foi suporte aqui, em vários lugares. Então, eu diria o seguinte, deixa eu colocar um gráfico limpo. O milho, ele me parece que vem buscar o fundo do triângulo. O fundo do triângulo, onde ele pode parar? Ele pode parar nessa linha rosa, ele pode parar neste fundinho aqui. Então, eu diria que, por enquanto, o milho, ele tem uma propensão de ir para baixo, mas lembrando que ele já está no quarto, quinto dia, um, dois, três, quatro, cinco dias de queda e só na sexta-feira passada ele fez um candle de alta e fez ainda um spinning top, um spinning bottom, um dogezinho pequenininho, que seria um gift, para quem opera inside candles, este aqui seria um gift. Ele está bonitinho, está pequenininho, um stop bem curtinho, de entrada, de um ponto, vai R$ 450,00 por contrato. Então, para quem gosta de viver perigosamente, a gente tem uma entrada aqui para cima ou para baixo, a gente não sabe o que ele vai fazer, lembrando que a força maior está para baixo. Vamos ver o café. Café também, eu tenho o contrato mais líquido, é o contrato H, e depois eu tenho o contrato U para setembro, com R$ 29,00,000, se isso aqui aumentar um pouquinho mais, for para R$ 35,00, metade do volume do H, eu diria que já dá para começar a operar. Lembrando que o café é um ativo bem chatinho de operar, o book dele é bem vazio, você toma uns slippage que são bem ardidos, né? Café é o tipo de ativo que você deve operar com o book aberto, e planejar onde é que você vai entrar, onde é que você vai sair, porque o book tem bastante buraco. Mas vamos lá, ICF Food, este é o café. Lembrando que nós tivemos, o Brasil é o maior exportador de café do mundo, nós tivemos uma quebra de safra, e o café que já custou, em preços nominais aqui, R$ 1.185,00, as 100 sacas, olha aqui, agora ele caiu bastante, eu diria o seguinte, está fazendo esse fundo arredondado, está buscando novos patamares, mas lembrando que ele está exatamente numa resistência que já foi suporte, suporte aqui, resistência, resistência, resistência. E se você reparar aqui, ele está fazendo uma figura muito bonitinha, muito conhecida, rara, a gente sabe que esta figura está nos livros, mas é difícil de ser encontrada, que é a famosa cup and handle, ou seja, a xícara com a asinha da xícara. Então, é assim, eu entraria no café agora? Claro que não, eu esperaria romper. Então, o que eu tenho que esperar o café fazer? Eu esperaria o café fazer isso aqui, fazer um pullback, ou neste patamar, na linha de pescoço da figura, ou numa média móvel que você goste de trabalhar, para buscar novos patamares. E eu diria o seguinte, a partir daqui de baixo, esta figura está invalidada, e ele vem buscar este próximo fundo aqui. É hora de entrar agora? Não, não é hora de entrar agora, até porque, se você entrar aqui, deixa eu mudar o cursor aqui, se você entrar aqui, o stop é de mil dólares, ou seja, cinco mil e quatrocentos reais, precisa ter dinheiro para operar um único contrato, mas está bastante bonita, eu aguardaria mais uns dias, para ver a resolução disso aqui. Muito bem, o que mais que eu tenho? Eu tenho a soja, a soja é um gráfico difícil de operar no Brasil, deixa eu pegar aqui, SJC FUT, a soja é um gráfico bem difícil, mas ela está bonita, você veja que ela fez um fundo arredondado aqui, fez um ombro, cabeça, ombro, que já deu alvo faz tempo, chegou a fechar o gap aqui, isso aqui é uma resistência, ela chegou, esticou bastante, descansou, rompeu o gap, ficou descansando mais um pouco, e agora estica novamente, ao chegar neste topo aqui, ela dá mais uma descansada, mais uma descansada, para eventualmente buscar novos patamares, agora, novos patamares está pertinho, ela não tem muito chão pela frente, para chegar aqui, lembrando que cada ponto na soja, são 450 dólares, é um ativo bastante caro, e depois de buscar esses patamares, ela provavelmente vai enroscar aqui, então, lembrando que aqui também, ela está fazendo de novo, outro cup and handle, está meio fora de lugar, eu não devo acreditar muito, nesse cup and handle aqui, mas é uma figura, de fundo arredondado, a gente não pode negar, que seja uma figura de fundo arredondado, meu profit deu uma pequena travada, deixa eu puxar esse cara aqui para baixo, está vendo aqui, a xícara, e a alça da xícara, é uma alça comprida, esquisitinha, vai saber se é uma xícara da Indonésia, sei lá, não conheço as xícaras de fora do país, mas não deixa de ser um cup and handle, de novo, vale a mesma análise do café, se romper a linha de pescoço, eu esperaria voltar um pullback, e se começar a fechar candles, daqui para baixo, está invalidada a figura, agora, investir em agro, não é só investir em futuros, você tem inúmeros ativos, bastante interessantes, então eu tenho por exemplo, aqui, a BIF3, frigorífico Minerva, no gráfico diário, eu já fiz umas análises aqui, você vai ver que ele está em um triângulo, dentro desse triângulo, ele está em uma lateralização, então BIF3, ela deve buscar este fundo aqui, antes de decidir para onde ela vai, se chegar nesse fundo aqui, e ela romper com força, ela virá buscar esse patamar aqui embaixo, agora, se ela chegar aqui, eu tenho uma linha de tendência de alta, eu tenho esse fundo, e ela começar a colocar padrões de reversões, padrões de reversão, ela provavelmente virá buscar patamares, aqui para cima do triângulo, e ela tem upsides bem bacana, de 20%, 21%, é um ativo bastante legal, Camil, que você já conhece, porque você vai no mercado, comprar arroz, e olha que interessante que está Camil, eu tinha aqui um topinho, foi testado como fundo, 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 e agora, se você der uma olhada macro, ela desceu com tanta força, aqui, e chegou aqui, parou o vento, então cadê a força dos vendedores, para dar continuidade a esse movimento, tem força compradora aqui, o que é mostrado, por esse suporte, recém criado, a verdade, esse suporte, vem, de, dessa resistência aqui, né, mas, como esse suporte é mais recente, recém criado, e agora, ela faz um candle autista, embora esse corpo vermelho, não me agrade muito, mas eu diria o seguinte, que Camil, tem forças, para subir, a partir do momento, que ela romper, este, esta pequena resistência, aqui, e em fazendo isso, ela tem patamares interessantes, de buscar 14, e depois, 19%, Pome Frutas, eu nem vou analisar, porque Pome Frutas, praticamente, não tem gráfico, não tem o que fazer, em Pome Frutas, é um ativo, absolutamente, sem liquidez, sem volume, não vale a pena, operar, Pome Frutas, então, vamos, o que mais eu tenho aqui, eu tenho, Jales Machado, e você vai me perguntar, Edu, o que é Jales Machado, a Jales Machado, ela produz, açúcar e álcool, e ela também faz, cogeração, de energia elétrica, saneantes, levedura, ela tem um canavial, que é 100% próprio, é uma empresa, bastante interessante, mas lembrando, que essas empresas, não são muito boas, para especular, são mais boas, são melhores, para você fazer, buy and hold, então, você perceba, que Jales Machado, não está muito bem, ela está, em uma grande congestão, e se você, espremer o olho, eu diria, que ela está aqui, num triângulo, ascendente, né, é uma boa empresa, não é uma má empresa, também não é uma empresa, espetacular, é uma boa empresa, mas, ela está aqui, no fundo, de uma linha de tendência, de alta, eu não sei, se, eu arriscaria, porque esse candle, é um candle vermelho, apesar de ter força compradora aqui, ele terminou abaixo, do preço de entrada, eu esperaria, um candle de força, aqui para cima, essa então, é a Jales Machado, que mais que eu tenho, eu tenho, a Josapar, a Josapar, se você conhece a Camille, então, você deveria conhecer, a Josapar, porque quando você vai, no Carrefour, você fica, entre Camille, e Tio João, Tio João, é o arroz, que você compra, da Josapar, mas, perceba, que não há gráfico, de Josapar, então, é o tipo de empresa, que não, não vale muito a pena, você, arriscar, Kepler Weber, Edu, nossa, cada empresa estranha, eu nunca ouvi falar, dessas empresas, então, a Kepler Weber, ela é uma empresa, e ela é líder, no setor de armazenagem, pós colheita, ou seja, o fazendeiro, colhe os grãos, e precisa de um lugar, para guardar, precisa de um armazém, e ela é dona, desses armazéns, né, então, ela faz armazenagem, conservação, ela tem cílios, secadores, máquina de limpeza, isso tudo, e ela é a maior, da América do Sul, então, é uma boa empresa, e ela está, num momento maravilhoso, perceba, que ela fez aqui, um fundo duplo, bonitão, né, e aí, rompeu a linha de pescoço, e está vindo testar, a linha de pescoço, então, eu diria, que Josapar, está num momento, bastante bacana, mas, eu esperaria, ela vir testar, fazer um fundo aqui, ou, se você, quiser ser mais cauteloso, ou cautelosa, eu esperaria, a empresa, descer, vir testar, e romper o pivô, romper, este pivô aqui, né, eu, se for aqui, esse rompimento, com o candle de força e volume, já dá para entrar, ou então, você pega ela na volta, é uma boa empresa, é a maior empresa, desse setor, na América Latina, Marfrig, é, uma das gigantes, aí, de proteína animal, no mundo, líder internacional, na fabricação de, veja só, hambúrgueres, é assim o plural de hambúrguer, né, ela exporta os produtos dela, para mais de 100 países, e a gente percebe, que ela está vindo testar aqui, do ponto de vista da análise gráfica, está claríssimo, que essa empresa, está vindo testar, esse suporte aqui, né, eu tenho uma linha de tendência de baixa, eu tenho, este fundo aqui, anterior, testado, né, ele rompeu, voltou para testar duas vezes, e agora está vindo em desabalada a carreira, para cá, o que eu posso esperar no curtíssimo prazo, eu posso esperar um reteste desse cara aqui, lembrando que ela deixou um gift aqui, né, esse gift se rompido para cima, pode significar que o preço venha testar, mas, é muito, é muito provável, que a empresa, venha buscar, este fundo aqui, antes de continuar, está subindo, então, é uma boa empresa, sim, é uma excelente empresa, é o maior fabricante de hambúrgueres do mundo, carne moída, esse tipo de coisa, né, então, como empresa, é um excelente case, então, para a Bayer Road, eu acho que é uma empresa bem bacana, M. Dias Branco, famosa, ela faz massas e biscoitos, Edu, por que que bolachinha está aqui? Porque ela usa farinha, ela usa trigo, então, é uma empresa, também, que depende do agro, cujo faturamento, setor, etc, depende do agro, eu não conheço os fundamentos, de indicadores, financeiros da empresa, mas, aparentemente, não está muito bem não, porque ela vem caindo, é uma empresa que eu sei que é bastante verticalizada, ela faz da farinha, ao produto final, ela é dona da marca Piraquê, Macarrão Adria, ela é mais forte no Nordeste, né, aqui, se você mora aqui para o Sul São Paulo, você certamente conhece, Adria, Piraquê, e, talvez, o Vitarela, mas, perceba que ela vem fazendo aí, ela já está na terceira perna de baixa, desceu, bandeira de baixa, desceu, bandeira de baixa, desceu, retângulo, né, de continuação, e já rompeu, a mínima do retângulo, então, eu diria que essa empresa, ela tem uma cara bem baixista, e, a mínima histórica dela, está aqui, nesse patamar de preço, pode ser que ela venha? não sei, eu, para investir nela, olharia, buscaria os fundamentos, o que mais? eu tenho aqui, Raizen, a Raizen, faz parte do grupo da COSAM, ela faz, etanol e açúcar, a partir da cana de açúcar, sim, tem etanol de milho, tem açúcar de beterraba, no caso da Raizen, é a partir de cana de açúcar, né, e ela também é uma, uma referência, em energias renováveis, a partir de bagaço de cana, já que ela colhe, usa o açúcar, o etanol, oh meu Deus, ela usa a cana, para fazer etanol e açúcar, o bagaço, ela usa para fazer alguma coisa, então ela utiliza, para fazer energias renováveis, você vê que ela é uma empresa recente, IPO, há pouco tempo, 5 de 8 de 2021, ela fez o IPO, lateralizou, desceu, voltou para testar a lateralização, parou o vento aqui, lateralizou um pouco, e agora ela está testando esta resistência, mas repare que, ela fez este suporte, mas agora, entra a força compradora, e ela está pressionando cada vez mais a resistência, eu diria, que se ela, se ela, o volume não é lá grande coisa, se você repara aqui o volume, o volumezinho dela, né, o volume não está crescendo, acabei de perder o meu volume, ah, está aqui, o volume dela não está crescendo, com este aumento, então, eu não sei se eu acreditaria muito, nesse rompimento, até porque, se ela romper, ela volta para esta região de briga aqui, e aqui ela pode enroscar, eu não sei, se eu investiria, ou se eu especularia, com este papel, vamos lá, SLC Agrícola, ela também faz, soja, milho, e algodão, né, e ela faz plantio de pastagem, né, e também criação de gado, ou seja, é uma empresa, bastante múltipla, e diversa, né, e ela também, ela é dona da SLC Sementes, o que que ela faz, ela produz semente de soja, produz semente de soja, tem os laboratórios, etc, vende a semente, para quem planta soja, e exporta soja, então, ela é fornecedora, dos fazendeiros de soja, né, é uma empresa, que está em franca tendência de alta, se você reparar, ela bateu na sua resistência, voltou para cá, começou a subir, 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 rompeu, você vê que ela nem voltou, para testar, que ainda foi embora, e agora, ela rompe, esta linha de tendência, de baixo aqui, e retoma, a sua caminhada ascendente, repare que esta é uma empresa, para carregar bastante tempo, porque ela não sobe, de uma vez, ela sobe devagarinho, ela para, sobe um pouquinho, para, sobe um pouquinho, aqui também, desceu mais ou menos, nesse mesmo nível, então, aqui ela deu uma belíssima esticada, ela tem resistências, aqui, ela está exatamente, em uma resistência, e depois, ela tem um topo aqui, então, tome muito cuidado, antes de operar esse papel, repare que ela chegou, nesta região aqui, eu vou até, pintar, de cinza, para ficar visível, chegou nessa região aqui, e ela faz, esse spinning top, aqui, então, dependendo, para o lado, que romper, da trade, mas repare, que você tem, média de 20 ascendente, média de 5 ascendente, e volume alto, aqui, você vê que o volume, ultrapassou a média de 21, várias vezes, então, cuidado com esse ativo, o que mais que eu tenho aqui, São Martinho, São Martinho, é uma das maiores produtores, de açúcar e etanol, do Brasil também, e ela tem uma característica, de baixo custo, a sua colheta, não tem muita mão de obra, é 100% mecanizada, e ela tem 4 usinas próprias, para produzir açúcar e etanol, então, você vê que é uma empresa, de longo prazo, é uma empresa que vai bem, você pega o ativo aqui, desse fundo aqui, da Covid, ela já subiu 166%, chegou a bater 199, 200%, mas nesse momento, ela está aqui, então, é uma empresa, que costuma subir, mas ela sobe, meio que brigando, né, então, ela fez, um ponto contínuo, aqui, aquele setup, né, com um martelo, em cima da linha, de 21 períodos, também é de 21 períodos, qual é o problema, o problema, é que ela está com baixo volume, então, se você quer operar esse papel, tome cuidado, porque o volume está bem baixinho, embora, quando ela sobe, olha o volume, quando aumenta, quando a empresa sobe, né, olha o volume, como aumenta, quando a empresa sobe, então, se começar a subir, e aumentar volume, talvez seja uma boa posição, aqui, e ela tem um upside, bacana aqui, de 3%, e depois, 10%, o que mais que eu tenho, eu tenho esta outra empresa, aqui, chamada Boa Safra, o ticker dela, é Soja 3, né, ela também faz, sementes e soja, aliás, ela é a líder, é, brasileira, de produção de semente, ela vende, as sementes dela, para 70% dos estados, que produzem soja, quem é o cliente dela, é o fazendeiro de soja, é o cara que, olha, eu quero comprar semente, para plantar, para produzir soja, vender, fazer óleo, esse tipo de coisa, exportar, ela vende as sementes, ela é de hidro nacional, você vê que é um ativo difícil, repara que ela fez uma queda aqui, e ficou mastigando aqui o tempão, ensaiou, uns dois topinhos aqui, mas rapidamente voltou para cá, tentou rouper fundo, voltou para cá, então, é um ativo difícil, de se operar, né, então, eu tomaria bastante cuidado, com esse ativo, eu não vejo nenhuma operação, para esse ativo, agora, e finalmente, a última empresa da Sonosa, análise, a Três Tentos, empresa que, se você é iniciante na área, você dificilmente ouviu falar, o que que faz a Três Tentos? Também produz sementes, só que ela produz milho, trigo e soja, né, e ela também tem, centros de beneficiamento de semente, e ela faz fertilizantes, ela mistura, né, aqueles produtos químicos, para fazer fertilizantes, ela tem uma, um gráfico bem bacana, IPO recente, e aí, como quase todo IPO, né, começa descendo, 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 e o que que eu tenho de bacana, nesse gráfico? Além do rompimento, dessa linha de tendência, de baixo aqui, né, eu tenho aqui, uma figura bastante simpática, e promissora, que é um ombro, cabeça, ombro, invertido, e mais, ela rompe, a linha de tendência de baixa, rompe, esse topinho aqui, opa, peraí que eu peguei a figura errada aqui, deixa eu pegar uma linha, ele rompe, esse topinho aqui, né, rompe esse topinho aqui, chega aqui, faz uma figura baixista, e vem testar, e vem testar, a linha de tendência de baixa, então, eu diria o seguinte, para ficar de olho nesse papel, acima, deste, é quase um doji lápide, é uma estrela cadente, o corpo é muito pequeno, para ser estrela cadente, mas assim, acima disso aqui, eu ficaria de olho nesse papel, agora, se ela começar a fechar candles, aqui para baixo, talvez ela tenha força, para buscar este fundo aqui, tá bom então, então, este, essas foram as análises, e este foi o programa, Agro Invest, um programa que faz análise, de ativos ligados, ao agronegócio, com base na análise técnica clássica, e se você gostou do programa, se você gosta do agro, gosta de investir em futuros agrícolas, em empresas do segmento agro, deixa o seu like, cutuca lá o sininho, de notificações, e se inscreva no canal, ok? Eu sou o professor Edu Becker, e a gente se vê, na próxima semana, um abraço, obrigado e tchau! Tchau! Tchau!